40% da água tratada pela Copasa na Grande BH vão para o ralo. São vazamentos que moradores denunciam que ficam semanas jorrando e também ligações clandestinas. Todo mundo paga por esse desperdício. E pior, tem consumidor pagando por essa perda e sem uma gota de água na torneira. Água jorrando desperdiçada, como mostram os vídeos gravados por um morador de Sabará. E o que é pior, acontece com muita frequência. Aqui virou uma pequena bica. Quem mora ou trabalha na região fica indignado. Os vazamentos são comuns por aqui? Como é que é? Resolve rápido? São sim. Às vezes demora uns três dias. Dependendo do vazamento demora um pouco mais. Comerciantes e moradores dizem que fazem reclamações frequentes para Copasa. Mas os problemas demoram a ser resolvidos. O vazamento aqui é coisa constante. Você andar pelo bairro, toda hora você vê um vazamento. E os moradores e comerciantes costumam chamar? E a Copasa vem? Chama, mas é assim. Você chama hoje para vir semana que vem. É raridade eles aparecerem por aqui. As perdas de água com vazamentos como esse e com as ligações clandestinas, os chamados gatos, correspondem a 41% de toda a água que a Copasa produz na região metropolitana todos os meses. É como se a cada litro de água tratada, produzida pela companhia, quase metade fosse perdida. É bastante coisa. E tem um impacto para todos nós. O custo de combate às perdas está presente na tarifa. Isso é regulamentado pela agência reguladora. Então, por isso que a gente fala que é responsabilidade de todos. Não somente da Copasa, mas de toda a sociedade, porque a água é um bem da gente. Aqui em Sabará, perto de onde os vazamentos são frequentes, sempre falta água. Falta. Principalmente o pessoal que mora mais em cima, né? Mais na parte de cima, a água lá, tem dia que fica a semana faltando. E não é só aqui no município. Com os termômetros batendo recordes de temperatura, moradores do bairro Estrela do Oriente, na região oeste da capital, estavam sem banho e até sem água para beber. A gente paga a água super cara, né? Eu, por exemplo, estou com minhas contas todo dia. A gente não fica em casa durante a semana. Aí chega no final de semana, você abre a torneira, nem uma gota é uma injustiça, né? Em Santa Luzia, um morador do bairro Palmitau registrou o desabastecimento. A caixa é vazia, não tem nada também. Zero corde. Em Pedro Leopoldo, a mesma situação. O relógio é aberto, aqui, ó, torneira. Tá um pingo aqui só, mas não passa disso aqui, ó. Drama também para quem vive no bairro Redentor, em Esmeraldas. Essa água aqui que tem aqui o restinho é pegada do vizinho, que é da cisterna. Mas a copasa, ela não está subindo desde segunda. A gente são moradores do bairro os mais altos, né? E não está chegando. Parte do problema pode ser resolvida com a redução dos vazamentos. Mas ainda falta agilidade nos atendimentos. Palavra de morador. A copasa, ela vem diminuindo o seu volume de perda, ano a ano, né? Tanto que nesse último ano, no ano de 2023, no ano presente, nós já economizamos, né? Reduzindo as perdas para abastecer aí uma cidade, por exemplo, de 100 mil imóveis. No caso de cidadãos que se queixam dizendo que tem vazamento ali na rua há quase seis meses ou há cerca de seis meses. Por que que isso não foi resolvido? Olha, isso é um... é lamentável, né? Isso pode ocorrer, mas a gente pede à população que insista, né? A sociedade, ela é um braço direito da copasa para nos acionar, porque não tem como a gente estar em 100% das nossas redes o tempo inteiro fazendo uma vigilância, né? Então, o cidadão, ele colabora também com a copasa e com a própria sociedade, reiterando essa solicitação de retirada de vazamento. Gente, em Esmeraldas, a copasa agora terá um tempo limite para deixar moradores sem água. É isso mesmo. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou que a companhia tem 24 horas para regularizar a falta d'água no município. Esse prazo começa assim que a copasa for notificada pelos moradores. Por isso que é importante você, morador, notificar a copasa. Abrir lá um protocolo de reclamação. Durante esse prazo, a empresa terá que enviar caminhões pipa para ajudar a população sob pena de multa diária. Eu tenho falado isso aqui há muito tempo. Tem que enviar o caminhão pipa. Está faltando água. É por culpa de quem? É da empresa, não é? Então, que envia o caminhão pipa para as pessoas não passarem tanto sufoco. A Prefeitura de Santa Luzia também entrou com o mesmo pedido na Justiça e agora aguarda a decisão. A copasa declarou que não irá se pronunciar.